Elisa Yoshino! Ela já vem com tudo! Tem torcida que eu sei! Tudo bem, Elisa? Tudo. Tô ansiosa, nervosa? Como é que você tá agora? Nervosa. Então relaxa. Sim. Esse ano é diferente dos outros anos, teve uma fase, né? Como é que você se preparou pra essa segunda fase? Você ensaiou mais? Porque sabia que teria mais uma fase? Ou foi como você fez o ano passado? Eu ensaii muito mais. Tô bem mais preparada do que a última vez. Tá nervosa? Fica calma, respira. Tem um monte de gente ali torcendo. Quem que tá torcendo pela Elisa e pra Barulho? Aí, galera, você não tá sozinha nessa empreitada. Tá bom? Sim. Tá mais calma? Tô. Beleza? Tranquilinha? Toca aí. Bora lá, então! Elisa e Yoshino, senhoras e senhores! FOMÇA Amém. 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 Amém.